Notícias do momento. Os membros do TCP entraram no território de Rio das Pedras na zona oeste do Rio de Janeiro. O território da milícia mais antiga da cidade. Em minutos, iremos explicar com detalhes os acontecimentos que marcaram essa investida do TCP que ninguém esperava na cidade. É o seguinte. Os membros do TCP tomaram na marra a comunidade conhecida como Sertão. Um pequeno morro que fica ao lado do poderoso Rio das Pedras. Sertão estava abrigando os antigos milicianos que dominavam os morros do Campinho e Fubá em Cascadura na zona norte. Ao venderem os dois morros para o TCP da Serrinha, foram atuar em conjunto com o Rio das Pedras. Acontece que a liderança do TCP da Maré, os chefões César e TH, deslocaram muitos soldados da Maré para a comunidade do Sertão e avisaram que lá seriam deles. Mas eles entraram e ninguém da milícia falou nada, explicando. Rio das Pedras tem três donos. Um dos donos queria vender o Sertão para o CV e acabar com o conflito na zona oeste. Entretanto, os demais não queria. E do dia para a noite apareceram o TCP. Tudo indica que escolheram a pior opção. Para piorar o clima. Do lado tem a milícia do Araticum, que não concordou com a presença do TCP por perto. Do outro lado tem o CV da Musema, que não está gostando do TCP da Maré ali por perto. Por quê? Simples. TCP da Maré tem contato com o TCP do São Carlos. O TCP do São Carlos tem contato com o antigo bonde do NEM. O antigo do bonde do NEM, ao perder a Rocinha, parte foi morar em Rio das Pedras. Se entenderem bem esse xadrez 4D, entenderão os possíveis próximos acontecimentos.